É o próximo alvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Tam vem com o bumbum Vem com o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam 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 Autenticamente falando O que é rico O que é rico? Mas tá típico É o próximo alvete que mexe com a mente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Bem com o bumbum Bumbum tam 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 Juliette Hã ... Hã ... Hã ... Hã ... Hã ... Hã ... sterk Tchau, tchau.